Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem campeões no automobilismo, vela, esgrima, atletismo e natação paralímpica. Jogos Pan-Americanos de Santiago, atletas e judocas da Sujipa de malas prontas. Competidores aqui do estado faturam títulos sul-americanos nas estradas uruguaias e nas águas argentinas. Grêmio Náutico União cedia o brasileiro interclubes de esgrima e coleciona medalhas. E ainda, motociclismo, tênis, futebol e a agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Olá, muito bem, boa tarde! Os 19. Jogos Pan-Americanos abertos na última sexta-feira em Santiago do Chile contarão com mais de 600 atletas brasileiros. Potência continental desde a primeira edição, em 1951. O Brasil já arrematou 1.375 medalhas, 383 de ouro, 402 de prata e 590 de bronze. Hoje, o país está em quarto lugar no quadro geral, atrás Estados Unidos, Cuba e Canadá. Melhor campanha brasileira da história, o último Pan de Lima. Em 2019, teve a judoca gaúcha Mayra Aguiar como uma das protagonistas. Este ano, a tricampeã mundial ficará na torcida com foco na Olimpíada de Paris 2024. Na história da competição, o judô brasileiro já conquistou 134 pódios, sendo 40 no lugar mais alto. Para este ano, cinco dos 19 convocados pela seleção brasileira são atletas da Sujipa, que preparou uma despedida para os judocas que vão representar o clube nos tatames de Santiago. Os cinco atletas embarcam na próxima segunda-feira para o Chile. Para a Ketlin Quadros, são dois momentos marcantes. Há 15 anos, foi a primeira mulher brasileira a ser medalhista olímpica em esportes individuais. E agora, vai participar pela primeira vez de um pan-americano. Fico muito feliz dele ter surgido agora. Esse é meu processo e eu sou uma pessoa que amo curtir meu processo. Então, eu acredito que veio no momento certo, na hora certa. E é super importante para a jornada olímpica, né? Porque você tem atletas fortíssimos. Se você for avaliar, são 11, 10 atletas. Seis a sete estão dentro da zona de ranqueamento. Então, são possíveis adversários dentro dos Jogos Olímpicos. E no formato de jogos, né? Rafael Macedo e Daniel Carnin, recentemente, foram campeões do Pan-Americano e Oceania no Canadá. Daniel foi bronze nos Jogos de Tóquio em 2021. Rafael tem mais de 20 medalhas no circuito mundial. Só este ano, eles enfrentaram cerca de 10 competições. Em breve, lutam no Pan, já de olho, em Paris 2024. Foi um ano bem puxado, né? De competições, mas faz parte, porque a gente está aí um ano, né? Da Olimpíada, então é normal. O cerco vai fechando, né? Como a gente já falou, então tem que correr atrás por classificação, tudo. Mas a gente chega bem. A gente chega vindo de bons resultados. A gente teve o campeonato pan-americano um mês atrás. Eu fui campeão. Então, a gente vem aí com expectativa boa, com treinamento bem feito. Estou indo para esses Jogos Pan-americanos em busca do ouro, né? Para trazer mais uma medalha de ouro para casa. Então, é tentar me divertir um pouco também com esse processo todo. Porque foi um processo bem doído, assim, em Tóquio. Que eu mais suportei do que vivenciei naquele momento. Então, agora eu estou tentando vivenciar e curtir as coisas para conseguir mais uma medalha em Paris nos Jogos. E sair de lá realmente feliz. Alexia conquistou medalha de bronze no Pan de Lima em 2019. Na mesma competição, Leonardo foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão. Desta vez, quer contar outra história. Agora eu vou ir com muita sede ao pote. E o trabalho está sendo bem feito. A gente vai com tudo e muito bem preparado. Eu vou aquecido, né? Eu lutei com todos. Acho que vai estar no Jogos Pan. Eu lutei com todos. E a expectativa é boa porque eu ganhei de todos. Então, espero repetir tudo de novo lá. A gente começou a ir uma competição atrás da outra para conseguir a vaga para os Jogos Pan-americanos. Além de todas as seletivas para entrar para a seleção brasileira. Porque eu troquei de categoria. Então, foi um ano bem intenso. Agora, para os Jogos Pan deu um acalmado um pouco nas competições. Mas, em compensação, o ritmo do treinamento tem sido muito intenso. Então, tudo visando e preparando para os Jogos Pan-americanos. O Brasil sempre é favorito em competições da Pan-América. E, com certeza, nós vamos exercer esse favoritismo com os resultados. Eu tenho falado diariamente para os atletas. Nós somos os favoritos. Mas nós temos que chegar lá e confirmar. Almir Júnior, atleta da Sujipa que compete no Salto Triplo, está se preparando em Portugal. De lá, seguirá para a capital chilena. Vai completar um ano que ele está fazendo esse esquema sanfona, que a gente chama, né? Fica dois meses lá, um mês lá, 15 dias aqui, 21 dias aqui, vai de novo. Porque, estando da Europa, está perto das outras competições. Isso é o mais importante. Eu acredito que o Almir vai fazer um bom trabalho. Ele está fazendo a preparação final dele em Portugal. E vamos nos encontrar em Santiago, rumo a uma medalha. E menos de uma semana antes da abertura dos Jogos Panamericanos, teve velejador aqui do estado faturando medalha de ouro na raia oficial em Santiago. Mas o triunfo na classe 49er não foi o único título sul-americano da vela gaúcha no final de semana. Do lado do timoneiro, Marco Grael, do Yacht Club do Rio de Janeiro, o proeiro Gabriel Dom Simões, do Clube dos Angadeiros, foi campeão continental na mesma raia, onde serão disputadas as regatas de todas as classes de vela dos Jogos. A cidade de Algarrobo fica a 100 quilômetros de Santiago. Já classificada para o Pan, a dupla brasileira disputou nove regatas em quatro dias contra seis equipes. O Campeonato Sul-Americano de Vela, Ford Niner, foi vencido com apenas um ponto de diferença entre Benjamim e Ezequiel Gress, do Chile. Os Jogos Panamericanos são classificatórios para as Olimpíadas. O país mais bem colocado de cada região garante sua vaga em Paris 2024. Semana de Vela de Buenos Aires. Estreando na flotilha do Veleiros do Sul, o barco El Enemigo foi o campeão da classe J70, domingo na Argentina. A embarcação, tripulada pelo atleta olímpico e medalhista pan-americano Samuel Albert, mais Gustavo Thyssen, Guilherme Roth e Renato Plas, disputou oito regatas para garantir o primeiro título da edição 2023 do evento. Três delas no domingo. Nos quatro dias de competição, foram disputadas regatas também nas classes Ilka, Ford Niner e Optimist. Destaque também para Bruna Koch, décima colocada na classificação geral da classe Ilka 4 e terceira no sub-16 feminino. E logo depois do PAN, dia 5 de novembro, Santiago do Chile vai sediar os Jogos para Pan-Americanos 2023. A competição, de 17 a 26, reunirá mais de 2 mil atletas de 20 países em 17 modalidades paradesportivas. No último sábado, a capital do estado sediou a oitava etapa do Meeting Paralímpico Caixa 2023. Entre os destaques, a campeã olímpica e mundial, Carol Santiago. A atleta do Grêmio Náutico União, a Pernambucana, foi medalha de ouro nos 100 metros livre e nos 100 metros peito. Na segunda quinzena de novembro, Carol vai em busca de medalhas nos Jogos para Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Outro integrante de seleção brasileira que competiu no sábado na pista de atletismo da Sojipa foi o gaúcho Azer Ramos, sétimo colocado na prova do salto em distância da classe F36 do Mundial de Paris, em julho. O atleta vai disputar seu primeiro para Pan em duas provas. Além do salto, vai correr os 100 metros. No sábado, venceu as duas disputas. Alcançou 5 metros e 62 centímetros no salto e correu os 100 em 12 segundos e 89 centésimos. Mais atletismo. Na primeira maratona Sesc, realizada em Pelotas, da região sul do estado, quem chegou primeiro foi um baiano e uma gaúcha. Natural da Bahia, mas residente em Curitiba, no Paraná, Fábio Ramos dos Santos foi o vencedor na elite masculina, com o tempo de 2 horas, 30 minutos e 4 segundos. Entre as mulheres, o título ficou com a rio-grandina Pamela Borba, com 3 horas, 10 minutos e 22 segundos. A prova foi disputada no último domingo, reunindo corredores de todo o país. Além dos 42 quilômetros, também foram realizadas uma meia-maratona, caminhada participativa e rústicas de 5 e 10 quilômetros. Quase 2 mil pessoas se inscreveram. Com o sucesso do evento, o Sesc confirmou a segunda edição para outubro de 2024. Bagé cedia neste domingo a 16ª edição do Circuito Sesc de Corridas 2023, a primeira realizada no município. Última etapa do circuito no interior do estado, antes da final, dia 3 de dezembro, em Santa Maria. A competição deve reunir mais de 500 atletas em provas de 3, 5 e 10 quilômetros, divididas por gêneros e faixas etárias. Crianças entre 8 e 10 anos podem disputar a prova de 1 quilômetro. Dos 11 aos 13, o percurso é de 2 quilômetros. A programação inclui também corridas para deficientes visuais e caminhadas de 3 quilômetros para todas as idades. A largada está marcada para as 9 da manhã na Avenida Santa Tecla, 2900, bairro Getúlio Vargas. A próxima etapa acontece em Porto Alegre, dia 5 de novembro. Uma das mais tradicionais provas de mountain bike do Rio Grande do Sul, o Giro da Champanha, chega à sua 22ª edição neste domingo em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Etapa única do Campeonato Gaúcho de Maratona Cross Country 2023, a competição inaugura percurso novo nesta edição. Boa parte da prova cruza o território do município vizinho de Coronel Pilar. Os competidores podem optar por dois trajetos, o longo, com 70 quilômetros e 2.300 metros de elevação, e o curto, com 46 quilômetros e elevação de 1.500 metros. A categoria Kits tem largada a 1h30 da tarde. As demais largam mais cedo, às 8h30 da manhã, junto ao Ginásio Municipal de Esportes. A promoção é da Associação Garibaldense de Ciclismo, a AGACI. Seguindo em duas rodas, mas no esporte motor, não vai faltar atração neste final de semana para quem gosta de motociclismo. Começou esta manhã em Sapiranga, aqui na região metropolitana, a edição 2023 do tradicional Enduro das Rosas, competição válida pelo Campeonato Gaúcho e a Copa RS de regularidade. Hoje e amanhã acontecem a 8ª edição do Estadual de Motocross em Rivera, no Uruguai, e o Campeonato Pirelli de Veloterra em Vespasano Correia, na região da Serra. Há 70 quilômetros dali, nas 14 colônias de Lindolfo Collor, será disputada a final da Copa Carmack de Veloterra. A largada está marcada para domingo, às 11h da manhã. E a gente segue na carona agora para falar de Velocross. Pilotos gaúchos lideram as principais categorias na penúltima etapa do Campeonato Brasileiro da Modalidade, final de semana passado, no Paraná. A família Basso foi o grande destaque da etapa de contenda na região metropolitana de Curitiba. Vencedora de todas as provas da FXF importada, Mayara Basso, a gringa, confirmou o título da temporada na categoria feminina. A moto Honda nº 8, que pilotou, também foi primeiro lugar na VX1. Vitória do seu irmão, Lucas Basso, que ampliou a vantagem sobre Mauro Brasaca Jr., à frente da principal categoria de Velocross. Lucas e Mayara estão entre os 1.600 habitantes de Gentil, no Planalto Médio Gaúcho, a 13 quilômetros de Vila Lângaro, onde vive a família Brasaca. Mauro, o ninja, venceu de ponta a ponta a Força Livre Nacional, e está com uma mão na taça da categoria. Seu irmão, Antônio Edu Brasaca, chegou em primeiro e segue líder das categorias, VX3 Nacional e Especial. No duelo com Basso, pela VX2, o ninja das Gasgas 296 caiu no finalzinho, excedeu o segundo lugar e a liderança da categoria para o vizinho. A bandeirada foi para o catarinense Lucas Gadotti. A decisão ficou para a última etapa do BRVX, dias 18 e 19 de novembro, na pista do Parque Lauro Dornelis, em Alegrete, na fronteira oeste do estado. E por causa do mau tempo, a Federação Gaúcha de Automobilismo cancelou a terceira e última etapa do Campeonato Sul-Americano de Velocidade na Terra, marcado para este sábado e domingo, em Taquara. Mas no último final de semana, o que não faltou foi velocidade em quatro rodas. Nos circuitos do Rio Grande do Sul, que recebeu cinco grandes eventos automobilísticos em quatro modalidades diferentes. Destaque para a NASCAR Brasil, realizada juntamente com a Copa Truck em Tarumã. Já a Guaporé foi palco da etapa da Fórmula Truck. Em Nova Santa Rita, o cartódromo Tech Speed sediou a prova final do Campeonato Brasileiro de Kart, aberto no domingo anterior, competição que premiou os vencedores com vaga para o Mundial da Modalidade. Já no Uruguai, piloto e navegador gaúcho são os novos campeões de rali da América do Sul. A vitória de Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmuth, na última etapa do Campeonato Sul-Americano de Rali de Velocidade, domingo passado, em Punta del Este, foi a terceira da dupla nas cinco provas da temporada e rendeu o título da categoria RC2N para veículos com tração nas quatro rodas. Guiado por Ulisses Bertoldo, de Farrubilha, o Mitsubishi Lancer, número 14, já havia vencido a segunda etapa da competição na Argentina em abril e a terceira aqui no estado em maio, o Rali Erechim Brasil. A primeira das 11 especiais do Rali Atlântico, nome da prova final no litoral uruguaio, teve largada no fim da tarde de sexta-feira. A dupla gaúcha corre pela equipe ACSA, o Automóvel Clube de Severiano de Almeida, terra do navegador Marcelo Dalmuth. O projeto ACSA 4x4 Desafio América do Sul tem financiamento da Lei de Incentivo ao Esporte. E o município de Severiano de Almeida vai sediar em novembro a sétima e penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. A etapa anterior foi disputada a final de semana passado em Ipiranga do Sul. Promovida pelo Automóvel Clube de Estação, a sexta etapa da competição reuniu dezenas de competidores de todo o estado no município da região norte do Rio Grande do Sul para a disputa de seis especiais em quatro categorias. Na mais importante, a Rali 2 para veículos 4x4, vitória da única dupla estrangeira. Além da bandeirada, os uruguaios Federico Enzlin e Martim Villietti assumiram a ponta da classificação geral. Eles somaram o melhor tempo geral da prova em 47 minutos e 8 segundos, dividindo o pódio com o leopoldense Cláudio Rossi e Eduardo Tonial de Estação e a dupla erechinense Milton Pagliosa e Vinícius Anzilheiro. Na Rali 3, bandeirada para o palio de Alain Cardoso e Franklin Fusinato, de Panambi, líderes da categoria. Já na 4, a equipe da casa Alain Serro e Lucas Neumann chegaram na frente, seguidos de Fernando e Felipe Soliman, em primeiro na tabela. Na Rali 5, vitória e liderança de José Barros Neto e Gabriel Moraes, de Erechim. A próxima etapa está marcada para Severiano de Almeida, prova válida também pelo Campeonato Brasileiro, em novembro. A temporada se encerra em dezembro, na etapa de Marcelino Ramos. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. TV Esportes De volta aqui com o TV Esportes, e o assunto agora é esgriba. O Grêmio Náutico União sediou o Campeonato Brasileiro Interclubes da Modalidade e frequentou o pódio. O evento terminou domingo passado aqui em Porto Alegre. A competição começou na quinta-feira, com a presença de alguns dos melhores esgrimistas do país na briga pelas últimas vagas para o Pré-Olímpico, em 2024. O Dia Nacional de Disputas Individuais coroou três campeões. Guilherme Toldo, do União, no Florete Masculino, Clara Amaral, do Pinheiros de São Paulo, na Espada Feminino, e Henrico Pese, também do Pinheiros, no Sabre Masculino. O gaúcho Toldo conquistou seu quinto título brasileiro. No último dia, foram realizadas as disputas por equipe no ginásio da sede Moinhos e Vento do clube. Na categoria Florete Feminino, as equipes Sul 1 e Sul 2, representadas por atletas unionistas, conquistaram a medalha de ouro e de bronze. A equipe campeã foi composta por Ana Toldo, Daphne Becker, Valentina Baldi e Giovanni Bonetti. O clube também foi destaque nas disputas individuais do Florete. No masculino, Guilherme Toldo venceu Ricardo Pacheco, do Paulistano, por 15 a 5 na final e fatorou mais uma medalha de ouro para a sua coleção. Entre as mulheres, Mariana Pistoia, atual campeã sul-americana da arma, bateu Daphne Becker, sua companheira de clube, na final, com uma vitória por 15 a 5. Esse resultado deixou a ex-grimista mais próxima de uma vaga no pré-olímpico de 2024. Futebol. O São Luís garantiu o bicampeonato da Copa FGF. O Alvi Rubro perdeu para o São José por 2 a 1, mas ficou com o título por conta do placar agregado dos jogos da final. Em Ijuí, o São Luís tinha superado o Zequinha por 2 a 0. Um bicampeonato também conquistado na raça, já que o São Luís atuou a maior parte do segundo tempo com dois jogadores a menos, ambos expulsos. Precisando reverter a desvantagem do jogo de ida, o São José partiu para o ataque desde o início. Aos 18 minutos, abriu o marcador, gol de Fredson, de cabeça. Os visitantes buscaram o empate ainda no primeiro tempo, em belo arremate de Gabriel Terra, de fora da área. Na segunda etapa, com a superioridade numérica no campo, o domínio foi todo do time da Zona Norte da capital. Mas só deu para marcar mais um gol, o Thiago Santos, aos 32 minutos. Com o título da Copinha, o São Luís está garantido na Copa do Brasil de 2024. E também vai jogar a Recopa Gaúcha contra o Grêmio, no início do ano. A seleção olímpica brasileira desembarcou quarta-feira em Vinha del Mar, no litoral chileno, onde enfrenta os Estados Unidos às duas da tarde, de segunda-feira, pelos Jogos Pan-Americanos. O Brasil integra o Grupo B, que tem ainda Colômbia e Honduras. Quatro dos 18 convocados pelo técnico Ramon Menezes atuam na dupla Grenal. Os colorados Matheus Dias e Itauã Lara, e os gremistas Ronald e Gustavo Martins. Mais bola rolando, você acompanha agora no segundo tempo da Agenda Esportiva. E na volta ao Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, Grêmio e Internacional perdem seus jogos na última quarta-feira e buscam recuperação na tabela nos jogos de hoje e amanhã. Derrotado em casa por 2x1 pelo Atlético Paranaense, o tricolor visita o São Paulo logo mais às seis e meia da tarde. No domingo, o Colorado recebe o Santos, a partir das quatro da tarde. Mergulhada no Z4, a equipe paulista tem dois pontos a menos que o Inter, que levou 1x0 do Bahia na última rodada e ficou mais longe de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Perto do retorno à elite do futebol brasileiro, o Juventude tem compromisso com o Londrina, em Caxias, às seis da tarde deste sábado, pela Série B. O Alviverde da Serra empatou segunda-feira em 2x2 com o vice-líder Esporte Recife e segue em quarto na zona de classificação. Liga Nacional de Futsal. A ACBF abre a rodada de volta dos playoffs e enfrenta o Praia Clube daqui a pouco, seis da tarde, em Carlos Barbosa. O time da casa empatou com os mineiros em 2x2 sábado passado em Uberlândia. Quem passar pega o vencedor de Foz e Joinville, que goleou os paranaenses por 5x1 no jogo de ida. Amanhã será a vez da Asoeva, que encara o Jaraguá, 7h30 da noite, no interior catarinense. Em Venanço Aires, a febre amarela ganhou de 4x3 no último domingo. Se aproveitar a vantagem do empate, o próximo confronto será no Paraná. Em casa, o Cascavel aplicou 4x2 no Pato. Já na segunda-feira, 7h30 da noite, em Erechim, o Atlântico é o favorito para carimbar o passaporte à próxima fase diante do Omoarama, que levou 4x1 da representação gaúcha terça passada no interior paranaense. O próximo adversário será definido entre Tubarão e Santo André, que ficaram no 0x0 nesta semana em São Paulo. E tem estreia gaúcha no Novo Basquete Brasil na próxima terça. Às 8h da noite, a bola de borracha sobe no meio da quadra do Ginásio do SESI para Caxias do Sul e União Coríntias. Na semifinal da Copa KTO, dia 8, em Passo Fundo, o Gamba Basquete derrotou o time de Santa Cruz do Sul por 57 a 55. O Caxias acabou perdendo a final para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Os caxienses também venceram os dois duelos com o único na última edição do NBB. Tênis. A 22ª edição da Copa Thomas Engel movimentou centenas de jogadores e torcedores em duas cidades do Vale dos Sinos. Este ano, a Copa Thomas Engel teve um número recorde de inscritos. Mais de 400 tenistas de várias idades participaram nas 30 categorias da competição, uma das mais importantes realizadas aqui no estado. Foram quatro dias de jogos na Sociedade Aliança e na Sociedade Ginástica, ambas em Novo Hamburgo e no São Leopoldo Tênis Clube. As principais finais foram realizadas no domingo na Sociedade Aliança. Na primeira classe masculino, Guilherme Clézar conquistou o tricampeonato após fácil vitória sobre Rafael Padilha por 2x7x0, parciais de 6x0 e 6x1. Já na primeira classe feminino, o título ficou com Laura Badia, que superou Raquel Martini, também por 2x7x0, parciais de 6x2 e 6x0. E o TVA Esportes vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo, até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto